E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem uma pergunta aqui da Amanda, ela tá falando o seguinte, pede pra ele falar pra quem tem problema de insônia. Aí, talvez ela esteja querendo alguma ajuda, né? Enfim, alguma dica pra quem tá tendo problema de insônia. Ó, Amanda, insônia você resolve com higiene do sono. O tratamento primário pra insônia, tá lá, né? Isso. O tratamento primário pra insônia é terapia cognitivo-comportamental para insônia. TCCI, terapia cognitivo-comportamental para insônia. Normalmente, as pessoas que apresentam insônia, uma das primeiras coisas que elas fazem é procurar um psiquiatra pra tomar remédio, ver algum remédio pra conseguir dormir. Não é o correto, tá? O correto é você fazer higiene do sono. O que é higiene do sono? Eu vou ensinar a fazer higiene do sono aqui agora, tá? Higiene do sono consiste inicialmente em você, na manhã, se expor à luz natural. A gente falou sobre isso no outro podcast. Se expor à luz natural de manhã, pra que você avise o seu núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Que o dia começou e ele começa a regular o que a gente chama de ciclo circadiano. Então, você precisa se expor à luz natural de manhã. Esse é o primeiro ponto. O que é uma luz natural? Você não precisa pegar sol no olho, mas você tem que pegar luz. Então, se você acorda às sete da manhã e você fica com sua casa fechada até às onze e só abre às onze, pro seu cérebro você acordou às onze da manhã. Tá? Então, tem que abrir o seu quarto pra você ter essa exposição à luz natural e avisar o seu cérebro que o dia começou. Durante o dia, evitar o uso de psicoestimulante em excesso. Então, depois das quinze horas, corta tudo que tem cafeína, obrigatoriamente. Se você tem insônia, não tira cochilo da tarde, mas se você não tem insônia, pode tirar. Desde que o cochilo da tarde não ultrapasse trinta minutos. Ah, é? Porque depois de trinta minutos você pode entrar no sono profundo. E o sono profundo atrapalha o sono da noite. Prioridade é o sono da noite. Até trinta minutos, ok, isso é uma soneca da tarde. De noite, você vai fazer o inverso de manhã. Então, de noite, você vai ter o mínimo de luz natural possível. É, perdão. De noite, você vai ter o mínimo de luz possível. Então, cara, de noite, não deixa a sua casa como o estúdio do Vilela aqui. Parece que tem um sol aqui na minha frente, luz pra todo lado. As pessoas, às vezes, me falam, pô, eu não consigo dormir. Eu falo, como é que é o seu... Você olha, a pessoa tem três desses aqui dentro do quarto. Eu falo, como é que você vai dormir, cara? Uma televisão zona ligada. Uma televisão zona... Não, a TV até vai, cara. É? Mas assim, pô, vai assistir um filme de noite antes de dormir. Apaga as luzes. Apaga as luzes. Deixa um abajur lá no canto com uma luz amarela. Vai assistir um filme. Ou você assiste o Resgate do Soldado Ryan no volume 90. Ou dorme, cara, os dois. Você não vai assistir. É, pá, 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 pá. E você, cara, uma vez eu assisti Mad Max, cara. O novo. Cara, eu tava tendo tacardia, cara. Tipo, tá, 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 tá. Eu falei, que isso, cara? Tava suando assistindo o filme. Então, você tem que tomar cuidado de noite pra você não expor o seu cérebro a estímulos que geram ansiedade ou, de alguma forma, geram em você alerta. Você não pode ficar alerta. Então, reduz as luzes. Faz uma atividade que não te deixa tão alerta. Você tem que aprender a sentir o sono chegando. Aprender a sentir o sono chegando. É, cama, atividade sexual ou dormir. Nada de estudar na cama, nada de trabalhar na cama, nada de comer na cama. Se eu faço atividade sexual ou dormir, cara. Porque senão o seu cérebro não entende, né? Aí você tá ali há cinco horas na cama e do nada você vai dormir. Não funciona. Você tem que entender o seu corpo. Tem que entender. Ah, eu tô indo pro quarto, é pra dormir. Tá? Acordou de madrugada, Amanda? Não olha a hora. Porque se você olha a hora, vai começar a ficar ansiosa. E você olha, puta, treze e pouco da manhã. Eu tenho quatro. Começa a contar quantas horas faltam e a sua ansiedade sobe. Então, não olha a hora. Acordou, relaxa. Relaxa os músculos. Tenta se afundar na cama. Jogar sua atenção para as suas partes do corpo, etc. Se você já tem insônia, procura ajuda. No seu caso, tem que procurar ajuda. Se você começou a sentir dificuldade para dormir, analisa primeiramente a exposição à luz natural de manhã. Esse é o ponto principal. E principalmente, não usa o Rivotril ou o Zopidem da sua vizinha e da sua amiga. Por favor. Porque esses medicamentos criam dependência. E aí depois você parece que só dorme com eles. E o dia que você não tem eles, a impressão que dá é que você nunca mais vai conseguir dormir. Então, não vai para esse lado.